Alexandre, começa... Vamos lá, primeira coisa, a gente tem vários problemas. Para todo problema, para toda solução, a gente precisa de gente boa. Então a gente precisa dar um choque de moralidade na gestão pública, colocando gente boa no lugar certo, que sabe o que está fazendo, acabando com o cabide de emprego, privilegiando os bons servidores que estão lá também, dando sangue, trabalhando por Taubaté e colocando eles nos cargos de autonomia, de independência para tomar decisão e ajudar a Taubaté a crescer. O segundo passa por uma transformação digital. Eu, enquanto deputado, mandei recurso para a contratação da UNDOC, que é a plataforma digital da prefeitura hoje. A gente acompanhou outras prefeituras que tinham feito essa transformação de aceleração de licenciamento, de projeto, de obra. Mandamos o recurso, como você falou, tem muito a melhorar ainda para o empresário sentir seguro, sentir que o processo está previsível, que ele vai conseguir fazer o seu investimento e ter o seu projeto aprovado com facilidade, ter segurança no seu investimento. E passo por respeitar o gerador de emprego. A gente, muitas vezes, fala de indústria, mas 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. É a Dona Maria, que tem a lanchonete, que gera um, dois empregos, aquela loja de roupa no centro ou no bairro. E eles geram 70% dos empregos. Então, a gente tem que facilitar e muito a vida dos pequenos comerciantes, dos pequenos empreendedores. Para a atração de grandes indústrias, que a gente vai discutir muito, é... vamos lá, quando a gente fala que o Tabateta está parado no tempo, o nosso distrito industrial nem saneamento básico tem. Então, quando a indústria vem se instalar aqui, ela tem dificuldade de ter o seu licenciamento ambiental, por exemplo. Então, fazer a regularização fundiária, melhorar os acessos à Dutra, investir na nossa infraestrutura para ter um atrativo e formar gente boa. Alexandre, com a reforma tributária, as empresas vão escolher as cidades onde tem mão de obra qualificada, gente boa. Então, esse é um grande compromisso nosso, através do programa Trilhas do Futuro. Garanto para vocês, tabatianos, que a gente vai ter muita formação profissional, muita qualificação, de acordo com as demandas do emprego. A gente tem uma grande oportunidade da IV, da vinda da construção da IVTOL, do carro voador aqui para Taubaté. A gente precisa garantir que esse emprego fique para os tabatianos, que os fornecedores da IV, da Embraer, venham para cá também para a gente gerar mais emprego que tem bons salários. Então, esse é o nosso compromisso. O emprego é o melhor programa social. Então, a gente vai falar de gestão eficiente e vai falar de geração de emprego para melhorar a cidade.